O futuro irá determinar nos próximos dias se Diogo Barbosa cumprirá o seu contrato com o Grêmio até o final da temporada de 2023. Nós vamos falar aqui sobre a conversa que ocorrerá nas próximas horas, o que está sendo pensado e falado sobre o lateral esquerdo. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos de Diogo Barbosa. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e pode vir fazer parte da dupla, cara. Baixe o aplicativo da Zapei. É isso aí. Zapei, Z-A-P-A-Y. Está com alguma dificuldade aí para pagar o licenciamento? Perdeu o prazo do IPVA? Tomou alguma multa? Não te estressa. Dá uma relaxada. Baixe o aplicativo da Zapei. De maneira gratuita, tu faz a consulta a respeito do teu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão. E depois, cara, se tiver que pagar alguma coisa, pode pagar via aplicativo. Faz em 12 vezes. É importante pagar para não ter o teu carro apreendido aí daqui a pouco em uma operação da polícia, do Detran. Não te enrola. Não te enrola. Use o cupom Adupla25 que você ganha ainda 25% de desconto nas taxas. Quero falar com vocês, cara, sobre a situação do Diogo Barbosa. Estávamos presentes ontem na arena e ouvimos o presidente Alberto Guerra e ele foi muito claro sobre a situação deste atleta. Que, convenhamos, não cai mais nas graças da torcida. E que o Grêmio, de alguma maneira, já tinha traçado um plano. O problema é que o Diogo Barbosa foi utilizado pelo Renato como medida de emergência. Renato já tinha conversado com a direção e a ideia dos dirigentes era dar uma esfriada no Diogo Barbosa. Ele teve que jogar muito no início da competição por conta da lesão do Reinaldo. Ficou próximo do limite de jogos e no duelo contra o São Paulo entrou e fez o seu sexto jogo no Brasileirão. Acontece que agora, Diogo Barbosa, se entrar em campo contra a equipe do Flamengo, vai estourar o limite de participações para uma transferência. Se fizer o sétimo jogo, não pode jogar em nenhuma outra equipe do futebol brasileiro. E o Diogo Barbosa não faz, pelo menos, teoricamente, parte dos planos da direção. Por um aspecto financeiro, inclusive. Ele é um jogador que ganha bem, não é um titular, tecnicamente existe a discussão. Então a ideia da direção era, se possível, vamos repassar. E o Renato já estava ciente disso. O Renato que tinha dado alerta. Olha, beleza, mas se precisar, vou usar. Contra o São Paulo precisou, porque o Cuiabano estava com dores, o Cuiabano não estava 100%, ficou no banco e o Renato fez a opção pelo Diogo Barbosa até pelo cenário do jogo. Só que agora o Reinaldo, o Reinaldo, tomou um cartão bobo, um cartão muito bobo contra o São Paulo e não vai poder jogar contra o Flamengo fora de casa. E aí, naturalmente, o debate se abre. Diogo Barbosa ou o Cuiabano como ala pela esquerda? Na hierarquia, na hierarquia recente, o Cuiabano tem a vantagem. Chegou a ser titular, não como ala, mas como um meia mais avançado, de qualquer maneira, tinha ganhado um destaque. Só que essas dores no Cuiabano nos geram alguma dúvida. É verdade que existe uma semana inteira pela frente para você recuperar o Cuiabano e deixar o Diogo como alternativa no banco. Só que se porventura o Diogo Barbosa entrar no gramado, lá no Rio de Janeiro, acabou, não tem mais possibilidade nenhuma de negócio. E não é só sobre o jogo do Rio, nos próximos jogos, até uma possível negociação acontecer. A discussão que se dará é entre direção e Renato e, principalmente, jogadora. O jogador será ouvido. O que o presidente Guerra deixou transparente é que a opinião do Diogo Barbosa é importante. Se o Diogo Barbosa colocar que quer permanecer no Grêmio, que está disposto e que não tem interesse numa transferência, me parece, pelo atual cenário, que a direção vai desistir da ideia de repassar o lateral. Existe também um motivo tático para isso. A leitura do Renato é que, com o esquema de três zagueiros, Diogo Barbosa ganha força. Por quê? O principal problema do Diogo é o aspecto defensivo. Pelo menos, vinha sendo. Com três zagueiros, você tem mais segurança e, automaticamente, mais liberdade para o lateral pelo lado esquerdo. Que é o ponto forte, pelo menos teórico, ou já foi o ponto forte, do Diogo Barbosa, o apoio. Então, o Diogo Barbosa pode estar ganhando uma nova vida, neste momento, dentro do Grêmio, por conta da formação com três zagueiros. E aí, a ideia de uma liberação acaba sendo deixada de lado. Mesmo que, financeiramente, fosse algo importante para o Grêmio. E a ideia do tricolor, a conversa vai determinar, mas, pelo que eu estou escutando e pelo que eu estou percebendo, o Diogo Barbosa deve permanecer até o final do seu contrato, contrariando a intenção dos dirigentes, num passado bem próximo de tentar dar uma esfriada no Diogo para buscar uma negociação. Como o único clube que fez contato pelo jogador foi o Ceará, e o Diogo não se mostrou animado, aí, né, fica mais difícil, então, utilizá-lo. É o caminho que acaba virando tendência. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte da dupla. Estamos te esperando na hora da dupla KTO, viu? Das 10h às 11h da noite. A gente se vê! Tchau, tchau!